Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andrea, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, temos lançamento da Natura já disponível para venda lá no meu espaço digital. Começando por essa mega novidade, gente, que eu estou como enlouquecida, já fiz o pedido do meu, estou louca para que chegue, que eu hago as frutas tropicais, eu vou deixar uma fotinho dele aí. Gente, a nova fragrância vibrante para acompanhar você neste verão. E assim, ele tem um cheiro maravilhoso, eu testei aqui na fitinha aqui, ele tem um cheiro bem tropical de manga, com tangerina, abacaxi, parece ser muito bom, tá? Ele diz aqui, uma fragrância leve e frutal que combina o conforto do jasmin com as notas vibrantes das frutas tropicais envolvidas pelo frescor da pitanga, ingrediente da biodiversidade brasileira. Notas frescas traduzem toda a vibração positiva da estação para uma perfumação leve e prazerosa. Gente, eu estou assim enlouquecida e vai estar na promoção, claro! Além de promoção, vamos ter o quê? Desconto, cupom de desconto, que é o Coragem, tá? Então ele está saindo de 80.50 por 50.91 com o cupom Coragem. Vou deixar aqui abaixo o link clicável do meu espaço digital, tanto fixado nos comentários como na descrição do vídeo. E o cupom de desconto, tá gente? É só vocês clicarem, esse cupom só é válido no meu espaço digital, então vocês podem clicar em direto pelo link ou me adicionar como consultora Andréa Raia, que é o nome do canal, para vocês usarem esse cupom, tá gente? O cupom só é válido no meu espaço digital. Então temos esse mega lançamento, outro lançamento que tem é o acerola e hibisco, tá gente? Então também temos o lançamento da linha Todo Dia, acerola e hibisco, tá? O hidratante, ele vai vir com o refil, tá? De 101,80 por 50.06. E o Body Splash, vou deixar fotinho deles, eu ainda não tenho a linha, tá? E o Body Splash de 62,90 por 42,41. E agora também temos um relançamento, né? Que é manga rosa e água de coco, então foi lançado os dois, manga rosa e água de coco. Vai vir hidratante, tá gente? Desodorante, sabonetes de ambos, tá gente? Vai vir aquela água prebiótica também da manga rosa, ó. Vai vir toda a linha aqui, toda a linha promocional, tá gente? Eu vou focar aqui nas promoções, assim, mais nos lançamentos e relançamentos, tá? Então temos o Body Splash também, manga rosa e água de coco e também vai ser o mesmo valor de 62,90 por 42,41. E o hidratante também vai vir com o refil também junto aqui, tá? Ó, não sei se no meu esposo digital vai estar separado, tá? Se você tiver separado, dá uma conferida lá. Também o mesmo valor, ele vai estar de 180 por 50.06 com o meu cupom Coragem. Gente, eu amo tanto esse hidratante que o meu acabou, eu usei dois, o meu acabou. E agora um relançamento mais esperado, né? Que todo mundo ama, que é o Luna, Luna não, Luna Ink Stint, que também já está tudo já liberado lá no meu esposo digital, tá gente? Quando eu postar esse vídeo, já vai estar tudo liberado. Ele vai estar também na promoção de 236 e com o meu cupom ele vai sair somente 152,91. Gente, ele é uma delícia. Já tenho resenha dele aqui no canal. Ele é um floral frutadinho, adocicado, maravilhoso. Já tenho resenha dele aqui no canal, tá gente? Então é isso, já comentem aqui se vocês estão curiosos pelas águas, frutas tropicais, pelo hibisco, né? Qual que é o nome? Acerola e hibisco, gente, tô demorando... Decorece a acerola, tá? O acerola e hibisco, vocês gostam do manga rosa de coco? Eu fiz primeiras impressões do hidratante do acerola e hibisco. Assim, eu achei ele bem o parecido com manga rosa, tá? Agora eu vou ver se eu pego ele pra testar direitinho na pele, enfim, pra ver como vai ficar. Mas assim, na minha opinião, assim, de primeiras impressões eu achei eles meio parecidos. Mas eu vou trazer resenha aqui no canal, gente. Pode ficar sossegado, tá bom? Então é isso, agora chegou a hora da fofoca. Agora comentem aqui qual a linha preferida de vocês. Vocês amam o Nistin? Já ficaram instigados com águas, flores, tropicais? Conte-me tudo, não me escondem nada. Porque eu quero saber o quê? Tudo da vida de vocês, né, meu bem? Então é isso, um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!